Fala aí galera, aqui é o Henrique, bem vindos aí No meu novo especial, minha nova série especial de Demon's Souls Pessoal, esse foi o primeiro jogo que eu zerei no PS3 há um bom tempo atrás E foi um dos games que fez com que eu quisesse investir num console da nova geração Sem brincadeira Aqui temos a nossa criação do personagem E qual era a classe que eu ia escolher, cara? Vou colocar o nome aqui, Camps, como que eu tenho colocado na maioria dos vídeos, né? Quando eu começo que precisa colocar o nome no personagem E... Qual que era a classe que eu escolhi, velho? Ou era Nômade ou era Caçador Caçador, se eu não me engano, já começa com Arco O que eu quero fazer é o seguinte Eu quero montar uma build, eu quero montar um personagem Eu quero montar um arqueiro E eu já sei mais ou menos o que eu tenho que fazer Quer dizer, eu vou tentar buscar na memória porque eu já fiz uma coisa parecida, né? Eu sei onde tem uma coisa ou outra Das outras vezes que eu joguei Então... Eu poderia escolher o Caçador Se o pessoal quiser pausar pra ver aqui os atributos de cada classe em si Pode pausar, mas eu vou passar bem na moralzinha Eu podia escolher o Caçador que ele já vem com Arco E isso já ia ser legal logo no começo Mas o que que acontece? Eu vou escolher esse daqui, ó Acho que aquilo ali que eu tinha que escolher tá anotado aqui O Nômade Porque ele tem a destreza mais alta dos iniciais E depois disso, eu faço o tutorial Faço o primeiro mundo, né? Mato o primeiro boss do primeiro mundo E aí eu já vou atrás de um arco Que eu só vou customizar Não vou precisar trocar depois Espera aí que eu vou fazer um corte Fiz um corte aqui só pra confirmar E realmente que eu tenho que escolher o Nômade Cadê ele? Aqui O Under Só tem esses Tem um que começa com o nível 1 de almas Seria uma boa pra customizar Digamos assim Bem ao estilo que você quer desde o começo Me incomoda um pouco usar o Nômade Que já tá no nível 6 Então vai Ele já tá um pouquinho desenvolvido Mas ainda bem que ele tá desenvolvido na destreza Que vai ser nosso atributo principal O atributo principal Pra um arqueiro A customização de personagem Demon's Souls Dark Souls E provavelmente no Dark Souls 2 É sempre estranha Tá? Eu sei que Vai ter gente que vai falar Ah, mas a maioria do tempo Você vai tá com Alguma proteção na cabeça, né? Não é teu nome de É capacete, cara? É o Helmet, né? Você vai tá sempre com a proteção E você praticamente não vê Você vai tá com uma toca Ou qualquer coisa assim Eu sei, mas podia ser uma coisa menos grotesca Vai, cara? Ah, tem aqui Não, não é padrão Então, ó Você pode deixar ali Com a aparência bem mais velha Com a aparência mais nova Esse aqui que eu não entendo muito bem Quer dizer, eu entendo o que é Mas, por exemplo Você deixou mais masculino E mais feminino O cara vai fazer o quê? Que cabelo que eu vou escolher, cara? Tudo ridículo, velho Tudo ridículo aqui Eu tô falando do personagem, tá? Se você usa o cabelo Em algum desses estilos Que existem aqui Não tô falando que você seja ridículo Eu tô falando Aqui a customização é ridícula É muito limitada Com esse cabelinho de tigela Ficou muito estranho, cara O pior é que o nome Ali é tigela mesmo Quero lembrar todo mundo, galera Se gostar do vídeo Não esquecer de dar o like aí E comentar o que vocês estão achando Serão episódios de mais ou menos 15 minutos Acho que nessa cacetada Que eu tô gravando o primeiro Eu já vou gravar acho que uns 4 Talvez eu mande tudo uma vez Eu vou mandando e vou liberando os vídeos aí Nossa, dá pra customizar bastante coisa Eu nem me lembro se tem isso no Dark Souls, cara Acho que o Dark Souls não tem nem tanta opção De customização Acho que é isso aí, né? Capes e Nomad Teremos uma cinemática inicial aí E eu já volto, pessoal Teremos um tutorial É a missão de tutorial Pra depois ir pro Nexus Muita informação pro começo Vocês vão ter que Aguardar um O King Alant XII By channeling the power of souls Brought unprecedented prosperity To his northern kingdom of Boletaria That is, until the colorless deep fog Swept across the land Boletaria was cut off From the outside world And those who dared penetrate the deep fog Never returned But valor facts of the royal twin fangs Broke free from the fog And told the world of Boletaria's plight That the old king Alant Had aroused the old one The great beast below the Nexus From its eternal slumber And that a colorless fog Had swept in Unleashing terrible demons The demons hunt down men And claim their souls Those who lose their souls Also lose their minds The mad attack the sane And chaos reigns Valerfax spoke of the enticing power Of the demon souls Each time a demon claims a human soul The demon's own soul is invigorated by the life force And the power of a mature demon soul And the power of a mature demon soul And the power of a mature demon soul Is beyond human imagination The legend spread quickly Mighty warriors were drawn to the accursed land But none have returned Beor of the twin fangs Yurt the silent chief Sage Urbane Skurver the wanderer The sixth saint Astrea And her knight Garo Vinland And Sage Freak the visionary The colorless deep fog Slowly creeps beyond Boletaria's borders Humankind faces a slow and steady extinction The deep fog will eventually swallow all lands Near and far But Boletaria has one final hope A lone warrior who has braved the painful fog Has the land found its savior? Or have the demons found a new slave? Meu, as cinemáticas Tanto do demon souls Como do dark souls Eu acho legal pra caramba Parece maluco aí Parece uma espada de vidro Se eu não me engano Todos aqueles ali que ela citou Dá pra enfrentar no game Aos poderosos guerreiros Que vieram pra Brava alma que não temem a morte Eu devo guiar você Acho que é isso aí Então, se eu não me engano Dá pra enfrentar todos O que ela citou ali Como os bravos guerreiros São as lutas mais difíceis Tem cara aí Que é opcional Tem cara ali que é opcional E que é muito forte Mas é mais forte do que muito boss Vocês não estão entendendo Esse jogo aqui, galera Perdão É um dos jogos mais difíceis Se não for o jogo mais difícil já lançado Então, eu vou tentar Eu joguei, deixa eu ver quanto tempo faz Minha voz está falhando Perdão Tentar só me lembrar Quais são os controles Esse aqui é o tutorial Vocês estão vendo ali no canto Engraçado que no tutorial Você pode morrer e dar game over Se eu morrer pra esse cara aqui Dá game over Volta lá pra tela do Onde aparece new game Load game E acabou Não tem conversa Não volta dali Você tem que ver a cinemática de novo Tem que criar o personagem de novo Caraca, mano Quanto tempo que eu não jogo isso, velho Quanto tempo Eu pensei que Aqui, ó A tendência dos mundos Aqui eu tenho que explicar também Porque é uma coisa extremamente interessante Eu não sei porque Que não tem isso no Dark Souls Devia ter Quer dizer, eu tô falando de besta, né Eu não fui atrás Mas eu acho que não tem isso no Dark Souls Tomara que no... Se não tem Tomara que no segundo Dark Souls tem Porque é muito show de bola Isso da tendência Depois eu explico pra vocês É... Ali um é pra defender Isso eu já sei Só tem... Só que não adianta eu sair correndo E pra bater no cara Quer dizer, dependendo do cara Esses Graglings Se eu não me engano É esse o nome desses iniciais Eles são bem fracos Então isso seria uma coisa Mais tranquila Mas não se enganem, pessoal Tá? Assim que você toma o primeiro ataque A maioria desses caras Eles tem combo Pô, é uma puta De um combo cabuloso Vocês não tem noção, cara É um hit atrás do outro E pra morrer aqui É fácil Né? Galera Esse daqui é um dos jogos Mais difíceis que... Onde que aquele fantasma Tá indo, cara? Dá a mão aqui, rapaz Um dos jogos mais difíceis É... Já foram feitos Eu vou tentar lembrar Porque faz muito tempo Backstack Não consegui Faz muito tempo Que eu não jogo Eu joguei muito Tinha... Não, ali a gente vai depois, né? É, a gente vai cair ali Eu tinha, se eu não me engano Eu cheguei a ter 40 horas Com um personagem 50 com o outro 60 com o outro Porque eu ia fazendo personagem Eu falei assim Caraca, eu investi esses pontos aqui Que eu não precisava ter investido Eu podia ter investido em outra coisa Fazer uma build melhor Fazer um personagem melhor Começava de novo Isso era um pouquinho chato Mas não vai acontecer isso aqui Aqui eu vou fazer uma coisa exata Eu pretendo fazer um arqueiro Eu vou terminar aqui a missão do tutorial Depois iremos pra... Pro primeiro mundo Provavelmente eu vou derrotar o primeiro boss E depois disso É... Eu saio Não continuo naquele mundo, né? Porque se eu não me engano O primeiro mundo tem 4 boss Sendo... Não, tem 5 boss Tem 5 chefes, né? São 5 chefes Acho que são 5 chefes E... Pô, não peguei o Wither lá em cima, cara Pensei que era outra coisa Backstep Só dar um toquinho ali E dar esse pulinho pra trás Eu posso já emendar Numa... Arranca-tripa já Então... O que eu tava falando, cara? Ah, tá Então acho que o primeiro mundo Ele tem 5 chefes Só que o último chefe É o chefe final do game É no castelo de Boletária Ele é o chefe final do game Você não tem acesso a ele Até que você tenha... Assassinado todo mundo Matado todo mundo Nos outros mundos Então são 5 mundos Se eu não me engano Que eu mostrei na tendência Pra vocês Porque Uma... Tem uma... A pedra da arca Aquela arcstone Ela tá quebrada Se não era pra... Era pra ser 6, né? Então são apenas 5 Então serão 5 mundos Então, por exemplo Tem o chefe... Eu posso simplesmente começar Quer dizer, não Primeiro eu tenho que ir No mundo 1 E matar o primeiro chefe Porque as outras arcstones Elas estariam seladas Depois que você matou O primeiro chefe Você pode voltar pro Nexus Que é onde você escolhe Qual mundo você quer ir Ou qual localização Não sei se você classifica Como mundo Mas se eu não me engano É como mundo E aí, pô Matei o primeiro chefe Do mundo 1 Então a parte 1 do 1 Tá feita Ah, vou lá pro mundo 2 E vou matar o primeiro chefe Porque os primeiros bosses Os bosses, perdão Os primeiros bosses De cada mundo Eles são os mais fracos Só que o O primeiro boss Do mundo 2 É mais forte Que o primeiro boss Do mundo 1 O segundo boss É do... Não sei se vocês vão conseguir compreender O primeiro boss Do mundo 3 É mais forte Que o boss Do mundo número 2 Só vou vasculhar E assim por diante, né? Ah, e o segundo boss Do mundo 5 É mais forte Do que todos os Segundo bosses Também Vocês estão entendendo, né? Então você não precisa Seguir uma ordem Não é nada muito Como eu posso dizer Linear A não ser essa parte Tem o tutorial Pô, esse maluco aqui é foda Cara, eu me lembro que eu tinha Se eu não me engano Eu tinha Consegui matar esse cara E pegar esse Essa armadura Porque eu lembro desse capacete Que ele tava usando Não tem nome de capacete Tem um outro nome Eu não me lembro Então aqui, pessoal Você só pode morrer No chefe Se eu não me engano Se você morre no chefe Você vai pro Nexus Ou se você morre aqui Já vai pro Nexus É que faz muito tempo, né? Então eu não vou confirmar nada Então o primeiro boss É opcional Se você conseguir matar Ele vai dar a alma dele Porque é uma alma Que se eu não me engano Tem duas mil souls E esse jogo aqui Se você tá jogando Dark Souls Você pode se acostumar Com a numeração de almas Ela é mais baixa Você mata o cara Dá oito de souls Se eu não me engano Você mata o Dark Souls Dá sessenta Como eu posso dizer? Como é que tem o nome, cara? Não é perspectiva Eu não vou conseguir fazer O ripostê Acho que ripostê É uma palavra francesa, né? Então eu vou falar ripostê Se for em inglês Eu tô falando errado Com certeza Eu não vou conseguir Eu vou acabar morrendo aqui Que beleza Acho que dimensão É uma palavra que eu posso usar Que vai se encaixar bem O Demon's Souls Tem a sua dimensão E o Dark Souls Tem a dele, né? Por exemplo, aqui, ó Ganhei 10 souls Porque eu matei esse cara Mas, por exemplo Pra subir de nível E atribuir um número, né? Um nível A algum atributo Custaria 50 Vocês estão entendendo? No Dark Souls Você é 600 É uma coisa Como posso dizer? A dimensão é diferente Então não adianta Comparar uma coisa Com a outra Porque você vai falar assim Pô, esses caras Eles dão muito A souls Que eles dão É pouca coisa Mas é que aqui nesse game Exige menos Exige menos Pra conseguir subir de nível Não é igual o Dark Souls Esse é o primeiro cara Que Vai dar alguma dificuldade Pra gente Porque ele sabe defender Todos os caras com escudo Eles são os mais difíceis Vou recuperar o HP Mas, velho E recuperada de HP Broxante Que foi essa, cara? Você tá louco Você vai morrer, hein? Se ele tomar muita espadada Essa espada que eu tô usando aqui Que tem o nome Eu não me recordo Ela tem o efeito De sangramento Ele começa a sangrar É como se ele tivesse envenenado E aí, depois de um tempo Ele morre Então, ou eu venço Pela força Ou eu venço pelo cansaço Pessoal Acho que tá chegando aí Nos seus 15 minutos Serão vídeos de 15 minutos Eu vou Mas eu vou gravar logo em sequência Porque esse jogo não tem pause Não tem pause Eu vou salvar Depois eu volto Não tem essa Segurar uma arma Com as duas mãos Eu tenho que apertar o triângulo E depois se apertar o triângulo Ele volta a pegar o escudo Quando você segura a arma Com as duas mãos Ah, você precisa de 20 Mas você só tem 18 Você segurou com as duas mãos De 20 de força Pra empunhar Mas se você tem só 18 Você segura com as duas mãos Aí você só precisa ter 12 Uma coisa assim E infringe um dano maior Esse aqui Eu não sei Eu acho que O que eles queriam nessa parte É que você aprendesse A fazer o ripostê Eu vou falar aí Como se Quer dizer Eu deduzi que é uma palavra em francês Então eu tô falando ripostê Vou até pesquisar depois isso daqui Porque se for uma palavra em inglês Consegue a palavra Acho que eu falo Tô comendo R Que sua porra aí Com certeza eu tô falando errado Que é o seguinte Na hora que o cara atacar Eu teria que apertar O gatilho da esquerda Que aí você dá aquela Escudada Porra, dá uma escudada É sinistra E aí o cara Você quebra a defesa dele Você Repostê Perry ripostê O nome E aí você Você quebra a defesa Você Desmonta o ataque dele E consequentemente Quebra a defesa Ele fica com a defesa aberta E aí você consegue um ataque Com o dano máximo É pra Quase um dano Um dano quase tão alto Como se você fizesse um backstab Usando uma adaga É outra coisa Que é extremamente Cabulosa nesse game São os backstabs Usando as armas Que usam a sua destreza Essa arma aqui Usa a minha destreza Mas não é a mesma coisa Que usar uma adaga Que tá muito no começo Se eu falar muita coisa Vai ser muita informação O pessoal não vai entender E pior que eu já tô perdendo tempo Nesse ponto Vamos puto Ataca, eu defendo e te mato Ai que beleza Eu vou começar a passar A faca nele aqui Porque é questão de tempo Até ele ficar Com sangramento Pô, tô tirando um só de HP Agora eu não me lembro Se mesmo ele defendendo Eu vou conseguir infringir Esse efeito nele Ou se eu precisaria Pelo menos Acertar ele Com a guarda baixa Vamos Já passou dos 15 minutos Só vou encerrar Só vou matar esse cara aqui Eu já encerro E no próximo vídeo Já continuo dessa parte Como sempre Eu vou contar com O feedback de vocês Comentário Isso daqui galera É o jogo que eu gosto Ai consegui Agora ele começou O sangramento Vocês tão vendo Que ele vai perder HP Igual um besta Pode defender à vontade A única coisa Que eu vou perder aqui É tempo Se falta fazer alguma merda Aqui Deixar de def... Olha lá Essa aí morre Que beleza Então eu conto com o feedback Esse aqui é um jogo Que eu gosto Não é porque vai atrair Muita visualização É pra agradar vocês Mostrar pra vocês Um jogo que eu sempre curti E jogar Morreu Like, favorito Se gostaram do vídeo Se inscrevam Se não tem esse aqui Fui